Música Bem vindos ao Mágico do Prestes Pessoal E no programa de hoje quero falar sobre MaxTex Edições número 2 e 3 Que vem com as edições italianas Originais número 24 e 26 Que foram publicadas Uma em abril de 2019 E a outra em abril de 2020 Elas foram lançadas É uma publicação na Itália Que é semestral E aqui no Brasil a MaxTex Está saindo em dois títulos diferentes Tanto na MaxTex Quanto na Tex Anual E as duas são publicações anuais Trazendo material da MaxTex Que agora é semestral na Itália E ela sempre traz duas histórias Por duas histórias completas Que dá pra desenvolver De uma forma bem interessante Porque são edições parrudas 292 páginas E 336 Ou seja, tem pelo menos Cento e poucas páginas Pra desenvolver uma história Apresentar um desafio E ver a resolução E são... Eu gostei bastante A leitura das duas Olha só, são 600 páginas de leitura Um pouco mais de 600 páginas de leitura Que eu li muito rápido Eu li em questão de um dia Um dia e meio E foi porque a história Ela é bastante envolvente Como são edições completas É um autor só por revista Na primeira revista A gente tem o Luiz de Mignaco Com o Golino Kosso Nos desenhos O Golino Kosso fazendo Ambas as histórias Enquanto na Max Tex 3 Quem faz o roteiro É o Pasquale Rújo O Golino Kosso faz a primeira história Mas a segunda história Já é de outra pessoa É do Felman e Ferri Felman e Ferri Na verdade são dois autores Que estão estreando no Tex agora Em 2020 Mas que já trabalharam com o Fantasma Na década de 60 70 Pra vocês terem ideia São dois veteranos dos quadrinhos Que vieram trabalhar com o Tex Só agora Bem, o que consiste Essas duas Essas duas edições Que são quatro histórias A gente vai trazer principalmente Histórias envolvendo Os povos originários norte-americanos A primeira história Começa com a morte De parte de uma família De idacotas Por causa do imenso Cavalo de ferro O trem que vinha passando E dois babacas atiradores Que começaram a atirar Nos indígenas Porque sim E aí um deles Ficou com Tentou se vingar Mas acabou morrendo E tal E aí anos depois A gente vai acompanhar A vingança desse Desse garoto Que cresceu Foi morar entre os brancos E desenvolver esse Plano maléfico De vingança Contra o grande cavalo de ferro Os dois protagonistas Como sempre Vão ser o Tex Tex Wheeler O Kit Carson Que vão estar no povoado De Silver Hole Capturando um bandido E no capturar Desse bandido Eles descobrem Que o resto do bando O resto do grupo Ele está chegando Num trem E é justamente Esse trem Que vai ser sequestrado Pelo garoto Que agora cresceu E trabalha Como foguista Numa máquina de ferro Numa locomotiva E o plano desse filho Da tribo Dakota É derrubar o trem Numa ponte Que foi semi-destruída Por outros Dakotas A história vai levar A fazer o Tex E o Kit Tentarem evitar Que o trem Seja destruído E isso acaba Provocando um massacre Morra muitas pessoas Ao mesmo tempo Que eles têm que Capturar Todos os bandidos No trem É uma história de ação Uma história que vai Trabalhar muito Com os clichês Do gênero do Wester O assalto à diligência Na verdade O assalto ao trem E o Tex E o Kit Tentando salvar Esse trem Interessante Mas a segunda história É muito mais legal É muito mais envolvente Ela chama A caravana do Xeroquiz E aí os quatro partes Lá os quatro amigos Eles estão Cavalgando No norte de Utah Quando houve um tiro E vão ver O que aconteceu É uma caravana Que está sendo Atacada Por indígenas O Tex E o grupo Não sabem O que está acontecendo E naquela dúvida Do que está O que ocorre Principalmente Porque o local É uma reserva indígena O Tex Acaba atirando Nos indígenas Sem matar Nenhum deles Fazendo só Expulsando eles Assustando eles Para que eles corram E salve as pessoas Sobreviventes Da caravana A gente descobre Que essa caravana Ela era De caçadores De bisão Caçadores Que tinham Massacrado Completamente Os bisões Do local Para buscar Para buscar Pele Porque eles vão Vender pele Lucrar com isso Mas junto com isso Acabaram matando Muito mais Animais Do que deveria E esses animais São a base alimentar Dessa população Então claro Que isso vai gerar Revolta Vai gerar Um sentimento De vingança E algumas discussões Sobre basicamente O conflito cultural De duas De duas sociedades A sociedade Desses colonos Brancos Que invadiram As terras Norte-americanas E os Os povos originários Que tem Seu próprio sistema De sobreviventes Seu própria Relação Com a terra Que passa longe Na verdade Dessa lógica De acúmulo De riqueza Ou garantir Propriedade Eles estão Vivendo em comunhão Com a natureza Ou pelo menos Eles vivem Com uma comunhão Muito maior Com a natureza Do que o Civilizado Homem branco E na vingança Inflamada Que esses úteis Vão ter Por qualquer pessoa Que passar Pelas terras deles Eles precisam Até por questão De sobrevivência Atacar Uma caravana Que está passando Por aquelas terras Para conseguir comida É o Tex E o grupo deles O grupo dele Os amigos dele Que vão tentar salvar Essa caravana Uma peculiaridade A caravana é formada Por xeroquiz Que estão migrando Das terras do leste Buscando paz Nas terras do oeste Mas Eles vão se encontrar E vão ter que guerrear Com esse outro povo Que está Sedento Por vingança De forma como O Tex O kit O filho dele O Jack Tigre Eles vão Tentar fazer Uma conversa Buscar uma conversa Um diálogo Entre a tribo Que está Buscando vingança E a outra tribo Que é pacifista E só está querendo passar Por aquele local A gente vai Conhecer um pouco mais Sobre a cultura Dessas populações E como essas populações Elas vêm sofrendo Continuamente Com o avanço Dos colonos brancos Que chegaram Pela costa leste Vindo da Europa E que vêm Impondo a sua cultura Impondo os seus costumes De uma forma Completamente Massacrante Massacrante Ignorando Justamente As pessoas Que já viviam lá Aqui Me lembrou uma passagem As duas edições Eu acho As duas histórias O Cavalo de Ferro Principalmente Mas Caravano dos Xeroquis De forma complementar Um seriado Chama The West É uma minissérie Na verdade Da Netflix Que vai contar Através Vai contar a história Do West Através de algumas Personalidades Daquela época Tem algumas Incongruências históricas Obviamente Mas em geral Ela vai Desenvolver Justamente Essa relação De conflito Com os indígenas Da reserva Dos Lakotas Eles têm Inclusive Foi descoberto Ouro Dentro da reserva Existe Uma busca Por riquezas No pós-guerra civil E tudo isso É tratado Nessa minissérie Aqui a gente vê Não é Não é justamente Não é especificamente Esses momentos Mas a gente vê Algumas Das consequências Desse Desse atrito Existente Entre os povos Os povos Colonizadores Os povos invasores E os povos Originários Locais Muito Achei bastante interessante Como eu disse Em especial A Caravana dos Xeroquis Ela é mais Ela é mais bem trabalhada A história Eu acho que tem Um desenvolvimento melhor Na Max Tex Número 3 A gente continua Com a influência Nefasta Dos povos invasores Dos povos europeus A gente vai para A primeira história Chama Caçada Jack Tigre E a gente vai Para Wyoming Bem no inverno Um local que vai enfrentar Uma nevasca Violenta Mas o maior problema Não é a nevasca É o homem branco Que vem Invadindo várias tribos Tribos da etnia Pé-preto E os homens brancos Eles estão Na verdade Uma gangue Ela invade Essas tribos Enquanto os homens Saíram para caçar E sequestram mulheres Matam Outras mulheres Matam velhos Mas o grande lance É sequestrar mulheres Para transformar elas Em escravas Não só escravas sexuais Mas também escravas sexuais Nas vilas E nas cidades Mesmo isso Isso sendo completamente Contra a lei A escravidão Ela é proibida Nos Estados Unidos Pelo menos A partir de 1865 Escravidão negra Escravidão indígena Ela já era proibida Há mais tempo E é isso que vai tratar O Jack Tigre Ele está separado Do Tex e do Kit O Tex e o Kit Estão Numa cidade fantasma Enfrentando Um grupo De assaltantes E tal Tem a historinha deles É isso que está acontecendo Com eles Até eles voltarem Para a reserva E perceberem Que o Jack Tigre Ainda não voltou A história Do caçado ao Jack Tigre É essencialmente Do Jack Tigre Fazendo resgate De várias dessas mulheres Sequestradas Bem legal E eu acho Mais interessante Que desvia um pouco O foco do Tex Como protagonista Na história Colocando o Tigre Como o verdadeiro herói Nessa jornada O trio então Meio que sem coordenar Porque o Tex e o Kit Depois que o Jack Tigre Não voltam para a reserva Eles resolvem ir para Wyoming E aí De formas diferentes Ou em momentos diferentes Eles acabam entrando em contato Com essa rede de tráfico De escravos indígenas E aí Vão resolver Cada um A sua maneira Numa situação Diferente Até que eles Acabam se encontrando O Tex e o Kit Acabam servindo Inclusive De cavalaria Para o Jack Tigre Que é o que vai Enfrentar de peito aberto Esses traficantes de escravo Essa história Vai tomar Cerca de dois terços Da revista Então Tem bastante desenvolvimento Porém Achei o final Um tanto Quanto corrido O tráfico se resolve Fica uma ponta solta Só que é resolvido Em três páginas E Poxa Foi tão legal A história Até aqui Esse final Ficou meio Meio capenga Nessa conclusão Ficou meio Não fez Não condiz Com o resto Da história Mas é uma história Bem interessante A segunda O segundo conto A segunda parte Do volume A gente tem O Veneno da Cigana Que é inclusive Desenhado pelos dois Desenhistas De fantasma São desenhos Que vão variar Bastante Mas eu acho que Principalmente Ele se destaca Com uma personagem Feminina Que é a Cigana Que a gente Inclusive Algumas Alguns traços Da Cigana Que recebe Um tratamento Completamente Excepcional Diferente Do resto Dos personagens Vamos lembrar A época Do Barry Smith À frente Do Conan Com o seu Detalhamento Sensualizado Das mulheres Bem Legal Ela não está Hipersexualizada Mas ela é Uma personagem Sensual Aqui a gente está Na região desértica Do Arizona O Tex e o Kit Estão caçando Um bando De assaltantes De banco E isso vai cruzar Com essa Cigana Que ela é atacada Os seus Dois companheiros Acumam sendo mortos Ela consegue Fugir Por causa De suas capacidades Ela é quase Como uma ginasta E consegue fugir Desse Assaltante E Tanto o Tex O Tex e o Kit Eles vão tentar Investigar E tentar A achar O assaltante Enquanto isso O violento E cruel Bill Gunningan Que é o chefe Do bando Ele começa A sofrer Algumas Reações Estranhas Que os próprios Parceiros dele De crime Começam a estranhar E a gente descobre Que no embate Com a cigana A cigana Acabou envenenando ele Ela envenena Com uma poção Antiga Provavelmente Não fala Mas é uma poção Berserker Que vai matar ele De uma forma Ou de outra É muito engraçado Ver o Tex E o Kit Indo atrás Fazendo seu desenvolvimento Tradicional É focado nele Essa ação Mas quem resolve Mesmo a situação É a cigana A cigana Ela faz Se o Tex E o Kit Não tivessem Na história A cigana Já teria resolvido A situação Toda Da forma dela Talvez Com mais vítimas Pudessem ter Sofrido No decorrer da história Mas a cigana Ela tem um papel De protagonismo Excepcional Bem diferente Que é difícil A gente ver Então O que Pode se levantar Nessa história Do Pasquale Rujo Nesse volume Do Pasquale Rujo É que a gente tem Duas histórias Onde o protagonista Não é o Tex O Tex tem um papel Importante em ambas histórias Ele é importante Para desbaratar Essa rede de tráfico De escravos Ele é importante Para chegar Nesse grupo De assaltantes A banco Mas quem resolve A situação mesmo É a cigana E é o Jack Tigre Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Calde A gente se vê no próximo episódio Comentem aqui Falem se vocês gostam Dessa MaxTex Não gostam O que vocês estão achando Comprem pelo link da Amazon Ambas as revistas Elas são vendidas Pela Amazon Também são vendidas Em banca São vendidas Pelo site da Mythos Mas comprando pela Amazon Vai ajudar Bastante o canal E eu acho que é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos